Eita porra quanto gelo E ai gente chegamos no final da... Parece ta lagado mas não é A chuva nos levando Chegamos no final do segundo episódio A gente não vai gravar tudo de novo Porque é praticamente tudo igual Nossa Ai é foda hein Um aliado foi eliminado Eu tirei um print É meio a morte Nossa o cara é bom Pronto Ah eu quero ir por cima Será que da pra subir ali? Aqui nessa plataforma Calma ai fica mais afastada dela Mais afastada Porra mais? Talvez se eu deixa eu ir com o Hatt Você sobe ai eu Vai Deixa eu ir com ele Pssssss Os cara são os engenheiros de Harvard Engenheiros do Havaí Ih caralho é pra onde? Cê acha que me pega de novo com isso aqui? Pelo menos a gente vai voltar sempre daqui Vou perder óbvio Óbvio não ta comigo do seu lado né? Nossa Caralho É o Dracula É Dominique? Satan Que foda Dominique, Nick, Nick Ai velho o que que cê quer comigo porra? Que desgraça velho Bicho que passou a mão lá né? É Passou a mão Vai ser que era um tipo um palhaço Que da hora Caralho Chegamos na 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 Coq 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 Coq? Já to de master Na mão? As plataformas pra bater na cabeça dele Ó o zóio É nos zóios É nos zóios Coq 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 Ele tem que dar o blowjobão antes de começar Cuidado que vai cair Já vou ficar pra cá Boa sorte, brother Boa sorte, brother Boa sorte, brother Dá pra bater com ele fechado Dá, dá Apenas esse aqui que é uma merda Ai caralho Caralho O meu só falta um Me bateu aqui mas beleza Já foi, já foi o meu Meu ta quase Vai filha da puta Eu vou ficar aqui pra bater nele já Ó Aí Ué? Acho que é o peito Peitão gostoso Que isso? Vomitou, nego Vomitou Cara, vomitou, mano Vomitou 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 de verdade Vomitou, mano Bota o cu no peito dele Agora eu vou pegar o Hachi, mano Caralho Ai, é ácido isso que ele vomitou Vai, ajuda aqui, caralho É que eu tinha caído Quebrou, véi FUGA Nice Resgatamos a Dominic Só isso? Não, ele vai ter outra forma sem a Domini Ai, os bração aí vinha SMASH BROWS Ah, que legal Eita, que da hora Oxê, eles ta se mexendo A gente tem que bater para cima? Eu to carregando O meu pinto tá muito duro Caraca, chupa a mão aí, seu puto Não me chupa Ele só quer saber de me chupar A Dominique não vai perder Mas eu não fiz, só você Morremos E nós dois tínhamos que fazer Será? Não, ou sim, já pensou? The World não sei o que, salvamos? A Dominique Nick? Cadê a Dominique? No último ex O coração dele não foi top Mano Deixa que eu passo Eu vou acertar nessa vez Não espera O flashback Agora sim Dominique, Miriam Carinha Que da hora Salvamos a Dominique Sim Para sim Com as forças dos seus camaradas E seu coração O Zangitsu conseguiu estavar a Dominique Eles se liberaram juntos Até o dia amanhecer E ficar tudo Vá Eles tomaram um memonto pra ali Antes de voltar pras coisinhas O Robert e o Hatt Tavam ali esperando E tal Para todo mundo Mas entretanto, loucão Forever Naquele momento Dominique Tô Tô Uma luz estranha Lá Lá Bem Da lua Fogas 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 Tchau, tchau. Tchau.